Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E o Grisada finalmente saiu as notas do patch da atualização de hoje Então vou ler todas as novidades para vocês Battle Royale, quais são as novidades? O modo A combinação, que já tinha sido anunciado ontem Teste suas habilidades e memória muscular E também subúrbio estrelado Você já fez um pedido para uma estrela cadente com os tersaques incríveis? Vá até essa nova área de fenda para tornar todos os seus desejos realidade Aqui você encontra estrelas cadentes com saques poderosos Modos por tempo limitado Zona de guerra Tipo de equipe Solo, ressurgimento, desligado Zona de guerra coliseu Zona de guerra deserto Zona de guerra declive pelo rio E zona de guerra vórtice Então se você gostou desse modo, dá uma lida aqui Eu não vou ler tudo, já que são vários detalhes aqui desse novo modo por tempo limitado Armas e itens Batarangue e explosivo Adicionamos um ícone visual de áudio aos avisos sonoros de proximidade Bolho de proteção Bolho de proteção Que carão ao serem lançadas em outros jogadores E direto do cofre Olhem só Hoje, manos O que cante voltou para o jogo Isso mesmo Armadilha rara Caipilis de 3 Encontrada em a entrega de suprimentos Máquinas de vendas Lhamas E saques de chão Pode ser colocadas em pisos Paredes E rampas e escadas Oferece um reforço ao pular Em uma direção perpendicular A seu posicionamento É um item que eu estava esperando há muito tempo voltar E hoje finalmente voltou no jogo com certeza Uma parada que eu pelo menos gostei bastante Arpel do Batman e bataranga explosivo Habilitados na lista de partidas da arena e dos torneios Então os itens do Batman agora vão fazer parte dos campeonatos também E algumas coisções de erro nas armas e itens do jogo Jogabilidade Fim de semana com o dobro de experiência Nesse fim de semana A diversão é em dobro De sexta-feira, dia 27 de setembro Às 10 horas da manhã Até segunda-feira, dia 20, dia 30 de setembro Às 10 horas da manhã Você recebe o dobro de experiência nas suas partidas Pareamento Implementamos uma lógica aprimorada Ao pareamento nos modos base Que eu falei no vídeo de ontem, né? Jogadores agora tem mais chance De serem pareados com jogadores em níveis de habilidades semelhantes E conforme os jogadores ficam melhores no jogo Os oponentes também ficarão Começaremos a implementar essa mudança Nos modos base em todas as regiões Aos poucos para podermos testar e monitorar o desempenho Adicionamos novas configurações de sensibilidade E de assistência de mira para controles Que eu falei no vídeo de ontem também E a combinação Essa nova de lista de partidas É uma ótima maneira de se familiarizar Com as melhorias nas configurações de controle mencionadas acima Apesar de a combinação ser útil para esse propósito Você também pode jogar, né? Usando controles de legado, mouse e teclado ou toque O objetivo dessa lista de partidas É chegar ao final o mais rápido possível Eliminando todos os alvos no caminho Tabelas de liderança permitem que você jogue contra seus amigos Ou outros jogadores Para ver quem marca o melhor tempo Cada tabela de liderança fornece opções Para filtrar os tempos de acordo Com seu dispositivo de entrada de dados Subúrbio Estrelado Uma área de fenda trouxe de volta A vizinhança abandonada perto do parque é agradável Mas a área de fenda criou uma associação de moradores E agora é um lugar bom para se viver A vizinhança é tão boa Que estrelas cadentes fazem dela seu destino Destrui as estrelas para acessar itens poderosos Incluindo uma arma inédita Então, manos, eu não sei se vocês lembram Mas há muito tempo atrás Tinha lá perto do parque agradável Uma área toda destruída Algumas casas todas abandonadas E agora esse local voltou no mapa Um local que muita gente gostava Mas já está todo novo, né? Todo reconstruído E agora dentro da cúpula Você encontra algumas estrelas Que você pode abrir como se fosse um baú Tá ligado? Como eu estou mostrando na tela a vocês Ou seja, o local do mapa Que eu achei bem bacana Também adicionado hoje no jogo Lamassau das Palmeiras Jogadores agora podem usar A entrada de dados vinculada A ação de agachar Para sair do estado objetificado Uma parada que eu achei muito boa também Marcadores de acerto Não são mais exibidos Em companheiros E removemos a vinculação Da ação redefinir câmera E duas correções de erro também No áudio apenas algumas correções de erro Na interface A opção do menu ajuda a controles Criada apenas para plataformas Do dispositivos móveis Não está mais disponível Nas outras plataformas A opção edição de construção Foi movida de sessão MISC Para sessão construção Das configurações de entrada de dados E uma correção de erro também No replay, né? Como sempre Algumas correções de erro E por fim mudanças Para quem joga nos dispositivos móveis Olhem só Adicionamos o multiplicador duas vezes As configurações de sensibilidade De edição e construção Esclarecemos a dica Da potência da aceleração de câmera E o padrão de alternar mira É ligado E muitas correções de erro Para quem joga Nos dispositivos móveis também Beleza? E é claro Também tiveram as novidades No modo criativo E no modo salve o mundo No modo criativo Uma novidade É a zona de guerra A batalha Fortnite Zone Wars Começou E é a sua vez De se juntar a luta Entre nos jogos Mais populares Da zona de guerra Criadas pela comunidade No formato de modos Por tempo limitado Confira o pacotão De desafios Zona de guerra Na loja de itens E garanta os trajes Zona de calor E zona de perigo Conclua desafios Para desbloquear Recompensas adicionais E galeria E dispositivos de objetos Assustadores Então hoje Eles já colocaram No modo criativo Algumas paradas Do Halloween É uma parada Com certeza super interessante Uma lanterna Também foi adicionada No modo criativo E instalador de criaturas Também foi colocado Hoje nesse modo jogo E por fim Novidades Do modo salve o mundo Deixa eu dar uma baixada aqui Olhem só uma novidade É o mini linha De tarefa atemporal O tempo parou De funcionar Junte-se ao diretor Riggs Em uma corrida Contra o Ben Não contra o tempo Porque a gente Fez ele parar De funcionar E a Queen pega a estrada Pela última vez Nessa semana Ajude a Queen Em sua última jornada Pelas terras estranhas Até a estação de rádio Carregue a van E reúna o seu grupo Pois está na hora De pegar a estrada Com uma nova tarefa Semanal Beleza? Então manos Essas foram todas as novidades Da atualização de hoje Com certeza A principal novidade Foi a mudança no mapa E também A volta do Kikant Eu não sei se foi coincidência Mas hoje é meu aniversário Tá ligado? E uma coisa que eu sempre quis É que o Kikant Voltasse no jogo E hoje ele voltou Bem nesse dia Eu não sei se foi coincidência Mas de qualquer forma Uma parada que eu gostei bastante E eu quero saber É claro As opiniões de vocês A respeito dessas mudanças Também Beleza? Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa o like maroto Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande o programa Se você ainda E você ainda Para ficar sabendo Todas as novidades Do jogo também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí Obrigado.